Muito bem senhoras e senhores, estamos na S10 do Barra, terminando a revisão dela, estamos na fase de emperequetamento agora Na fase não, vai iniciar a fase de emperequetamento, eu vou fazer o teste, digamos um dos testes finais aqui que vai ser o da tração Vamos atravessar esse milharal, essa lavoura aqui ó, já tá bem fofa E a vantagem que a gente sabe que não tem nenhum toco, nada, não tem nenhuma pedra ali, porque senão o trator não teria passado por ali, certo? Vamos cruzar ela até lá naquele linhão que você tá vendo, lá no horizonte E quem melhor que ele mesmo, o Diogão, pra fazer essa filmagem enquanto liga a tração aqui, beleza Diogão? Vamos lá, o Diogão tá falando com o Barra ali, nós vamos fazer um deiteio nela, fazer os estufilmes, umas coisas, a parte da barba de água Mas vamos lá, segurei Diogão, faz a favor Certo Muito bem guerreiro, olha aqui Aqui ó, Diogão, vem aqui no botão Aqui, ó Aquela rega de ouro, vai usar o 4x4? Desengata, pisa na embreagem Sempre, sempre E o 4x4, esse daí é só o botãozinho Você escuta até o barulho, fica bem pertinho aqui, vai se eu fizer o barulho do... Ó, escuta o barulhinho, ó Não sei o que eu tenho pra captar no vídeo Aliás, vamos, vamos... Vamos entrar ali, 4x2, pra gente ver como é que ela se comporta 4x2 ali naquela lavoura Vamos lá Escutaram o barulhinho? Aqui guerreiros, ó, a lavoura não foi plantada nada ainda, tá só na preparativa, certo? Vamos ver E esse aqui, guerreiros, é um habitat natural dessa remanete, tá? Ela, com certeza, anda em lavoura, sim Em todo lugar que ela vai Onde ela trabalha Nesse caso aqui, ó Não tá fofo, fofo, fofo Se eu não me engano, essa é uma seringueira Um seringal, ó Vamos ver também, ó Esse nome produz borraca também, guerreiros Olha aí É... Se eu não me engano, essas árvores do lado que eles estão vendo aí É um seringal Vamos agora colocar o 4x4 aqui pra gente... Sentir o componente do veículo Filma aqui, Diogão No botão Ó, escuta o barulhinho, ó Desengatou Desengatou Pé na embreagem 4x4 Primeirinha Nossa, como... Dá pra sentir o carro diferente, não dá? Dá Fala aí, Diogão, a diferença aí Eu sei que ele tá no lado, mas ele firmou o curso Agora... A gente para de novo Certo, desengata E vamos colocar O... Redução Escuta o barulhinho Escutar o barulhinho? Vamos lá então Olha só Como que muda na reduzida Sentiu? Sim Ó Olha o motor como é que fica Cortando a aula De novo Olha só Desengatado Voltar 4x4 Ficou diferente na largada? Totalmente diferente Reduzido 4x4 Sai mais firme Sai mais firme, né? Sim Ó Chegamos do linhão Pra finalizar Vamos sair dessa lavoura 4x2 Vamos lá Desengatou Pé da embreagem 4x2 Não se esqueçam Regrinha de ouro Dá uma rézinha Nesse caso aqui Nesse caso aqui É só um teste Mas se você for dar ré Em uso verdadeiro Você tem que se afastar Do local Que foi necessário O uso da tração Senão você faz que nem um cara Ele deu ré pra dentro do buraco De novo Que a net atolou Então se fosse Se aqui tivesse escorregadio Eu ia sair lá na rua Pra desligar a tração Lá na estrada Aliás Lá na estrada Mas como aqui a gente tá Em teste simulado A gente vai Testar aqui Olha como é que é Se comporta Você viu aí E agora aqui Tem uma queda de nível Aqui ó Agora que eu lembrei Vou ter que sair lá na frente É impressionante Como que a net muda o comportamento Você viu como é que ela tá Meio Solta Vamos dizer assim Parece que tá deslizando Exatamente Parece que tá deslizando E aí Quando você liga 4x4 Ela Aqui vai precisar Usar a tração mesmo Ó Ó Aqui atolou Sai da fora E filmou um pneu Pra tirar Dá barato Vai falando aí Dilgan Que você tá vindo Gostou de te darra Vai lá Vai darrando Dilgan O netão foi sair aqui E entrou num buraco 4x4 4x4 Ó Fez nem forfe É melhor ter Não precisar Do que precisar E não ter É verdade E aí Vai lá E aí E aí